Minta pra mim, diz que gostou da comida que eu fiz, dos brincos que eu comprei, das flores que eu mandei, minta pra mim, diz que é pra sempre, que não vive sem mim, que nascemos um para o outro, minta pra mim, ria das minhas piadas sem graça, termine as frases comigo e diga, compatibilidade de gêmeos, diz que não ouve meu ronco, que meu cheiro é bom, mesmo quando eu estou suado, que dinheiro não traz felicidade, minta pra mim, diz que eu emagreci, que a dieta da lua está funcionando, mas que pra eu não emagrecer mais, porque você gosta de ter onde pegar, diz pro mundo que você sempre me foi fiel, que eu sou o seu primeiro, não que isso seja importante, mas a mentira é, eu não quero saber da verdade, odeio gente que diz a verdade, gente sem coração, quando você me deixar, quando você foi embora, diz que é pro meu bem, que é você que me faz mal, que eu mereço coisa melhor, que eu sou sensacional, mas minta pra mim, esse será o nosso combinado, o nosso cedeiro, eu e você, eternamente, como o Sr. Huck e o Tatu, não me imagina da fantasia.